Música Boa tarde, nós começamos o programa desta sexta-feira, 23 de março, falando de Carimbó. A TV Cultura do Pará vai lançar neste domingo o documentário Pau e Corda, Histórias de Carimbó. Este é o segundo documentário do programa Cultura.doc. Conversam com a gente o diretor do filme, do documentário, Robson Fonseca, e o produtor executivo, Felipe Cortez. Quem também bate o papo hoje com a gente são os atores Jefferson Cecília Obitar. Só está aqui com a gente o Jefferson, o Léo vai entrar no primeiro intervalo. Eles estão em cartaz aqui em Belém com o espetáculo Headback. A peça, que volta aqui à cidade depois de ser apresentada em São Paulo, aborda a sexualidade humana, entre outros temas. E ainda tem o samba de Thaís Macedo, que se apresenta pela primeira vez em Belém. A sambista carioca lançou o seu primeiro CD no ano passado, com um repertório que inclui Noel Rosa, Dorival Caim e outros bambas do samba. Quem me ajuda aqui neste bate-papo hoje é o músico e professor de língua portuguesa, Rui Paiva. Faça isso também, você também. Ajude aqui a gente a levar o programa até as quatro da tarde, fazendo perguntas, fazendo comentários, pelo Twitter, pelo e-mail, pelo telefone. Todos os nossos endereços estão aqui. E a gente começa então conversando com o Felipe e o Robson, gente nossa aqui da casa, falando sobre esse documentário que será lançado agora no domingo, no Teatro Maria Silvia Nunes, que é sobre o Caripó. É isso? Obrigada, rapazes, por terem vindo, viu, conversar com a gente. Obrigado a você, boa tarde. Boa tarde a todos de casa, boa tarde a todos, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda, Belém. Obrigada. Eu queria, falava assim, como é que surgiu essa ideia do Carimbó? Quem foi que teve essa ideia? O primeiro documentário que você dirige, né, Robson? É, é o primeiro que eu dirijo, mas assim, eu já participei de alguns, como montador e em outras áreas dentro do... Entendi. Mas assim, a ideia surgiu assim, o Carimbó eu entendo, lógico, merece um documentário, mas assim, como é que foi isso? Como é que a gente, ou seja, vamos fazer o do Carimbó? Pois é, a gente achava também que merecia. Eu tive uma convivência com o Luiz Arnaldo Campos, que é um cineasta que eu sou, é um pouco a minha escola, ele é muito a minha referência, eu trabalhei em alguns documentários com ele, e ele tinha realizado o Chama Verequete, que é um documentário que já tem um tempo, que foi gravado em película, é um documentário curta, que é um documentário poético, que fala um pouco da vida do Verequete. E eu achava que aquele registro era um registro muito importante, mas era, lógico, é pouco, né, para mostrar toda essa diversidade que é o Carimbó paraense. Uma importância. É, e isso ficou martelando na minha cabeça durante muitos anos, e eu pensava, quero fazer alguma coisa com o Carimbó, quero fazer alguma coisa com o Carimbó, só que não achava... Mais abrangente. É, eu queria fazer, e a gente pensando assim, vou fazer um documentário sobre o Carimbó, meu Deus, vou ficar louco, porque é uma diversidade, é muito grande. E depois, vindo para cá, para a TV Cultura, e aí foi, a gente vai amadurecendo também no trabalho, eu não estava preparado naquele, há alguns anos atrás, e a gente vai conhecendo pessoas bacanas para trabalhar, foi daí que surgiu mesmo a ideia de fazer um documentário, foi quando eu conheci o Felipe, que é... Que é uma dessas pessoas bacanas para trabalhar. É, cria nova aqui da TV Cultura, né? É, é verdade. E a gente começou a discutir, ele passou um tempo produzindo o Invasão, e nós... Programa que você dirige, apresenta, né? Isso, que vai entrar em nova temporada aqui também, e a gente ficou discutindo sobre isso, porque o Invasão, ele é um programa que ele... Ele é um programa de cultura pop, que mostra essa música contemporânea, a nova música, a música mais jovem. E a gente tem o Invasão de Verão, que a gente pega, meio que quebra isso, e no Invasão de Verão a gente fez um programa que era com um grupo de carimbó, o Sancari. E durante, depois desse programa, eu e o Felipe, a gente discutiu sobre isso, poxa, dá para a gente fazer um... Um documento. É, um videoclipe, não sei o que, não, para fazer coisa maior. E a gente foi desenvolvendo essa ideia, e daí surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o carimbó, né? E é um documentário que ele exatamente vai por uma via meio que... uma via que desvia do que as pessoas buscam, algumas pessoas buscam muito hoje, que é algo que conte a história do carimbó, a grande história do carimbó, onde surgiu o carimbó. Isso é algo que é muito complicado de tu estabelecer, até mesmo cientificamente, onde surgiu o carimbó, porque é um ritmo que ele está muito relacionado à região do Nordeste Paraense, à região de rios que a gente tem aqui. Então a gente acabou não optando por tentar contar essa história, que é uma... Eu acho que é uma missão para uma pesquisa mais complexa, mais elaborada, mas tentar contar histórias de grupos, tentar falar um pouquinho de cotidiano de grupos, que até então eu acho que não tinha, não tinha essa... Essa projeção, né? Não, o registro, o registro de quem são os grupos que estão por aí fazendo carimbó hoje, quais são as condições sociais que determinam a produção, a música desses caras. Na verdade, é, porque... um exemplo, o Verequete. O Verequete, o único registro em áudio e vídeo que se tem, e algumas entrevistas que tem, é a TV Cultura e o documentário Verequete. Isso porque ele é uma referência do Carimbó. Exatamente. O mestre Lucindo, que a gente conhece, ouve falar sempre, mestre Lucindo, o maior poeta do Carimbó, e não tem um documentário, não tem um registro, não tem imagem, não tem nada. Então, agora chegando a nova tecnologia de alta definição, a gente juntou tudo isso de registrar, deixar registrado essas manifestações e mostrar os mestres vivos, mostrar eles vivos, eles falando, eles produzindo, eles mostrando o trabalho deles, e é mais ou menos isso. A País está ali com os olhos brilhando. Você conhece alguma coisinha do Carimbó? Não, mas eu sou muito curiosa, assim, eu acho... o Brasil é um país tão grande que a gente... Por exemplo, eu no Rio, não tenho tanto contato, eu estou aqui pensando que eu podia ficar um mês inteiro aqui pesquisando, ao invés de só um final de semana. Ah, eu tenho muita coisa para pesquisar. Porque, olha só, Antropologicamente, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Olha lá. Eu já tinha brincado comigo, que ele ia fazer umas perguntas de bem... Eu já tinha brincado bem entusiasmada. No final do ano, uma revista fez uma edição especial falando só do Pará, e eu já sabia que tinha a possibilidade de eu vir para cá, e aí eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas, assim, desde a música, dança, teatro, gastronomia, eu fiquei impressionada. É uma diversidade cultural muito grande. Porque, olha só, Robson, vocês foram, fizeram uma pesquisa nas periferias, não sei, de Belém, eu acho, Santarém Novo, Curuçá e Marapaní. Existe diferença? Vocês notaram alguma diferença? Eu sei que vocês não são obrigados a responder tecnicamente essa coisa, mas vocês sentirem, pela resposta que o Felipe deu agora, pelo posicionamento dele, vocês sentiram diferença entre os carimbós dessa região? Ah, total. A pesquisa... Depois que vocês responderem, a gente mostra um pouquinho das imagens, sabe? Na verdade, essa história que a gente estava falando de antropológica, a gente não quis ir por esse caminho, mas a nossa pesquisa foi antropológica, a gente fez uma pesquisa... Vai servir para outra questão, até antropológica. Exatamente. Na verdade, o Felipe cuidou mais dessa parte, e antes da gente sair para gravar, para fechar roteiro, plano de filmagem, tudo, foi feita uma pesquisa, fomos no IFAM, quero até agradecer o IFAM porque foram muito generosos e receberam a gente muito bem, e abriram a pesquisa porque vocês sabem que... A Thais não saiu porque chegou agora, mas o Carimbó está numa campanha para se tornar patrimônio cultural e material brasileiro. Então a gente foi lá e lá a gente teve todas as informações dessa diversidade, e foi por aí que a gente começou a entrar nesse roteiro. Eu acho que o Felipe pode falar mais bem dessa diversidade, que é que cada grupo e cada lugar tem uma diferença muito grande. porque existem três tipos de caboclo, o caboclo urbano, o caboclo de beira de estado e o caboclo de beira de rio. Exatamente. No mínimo. Pois é, no mínimo. Posso fazer uma sugestão? Vamos ver primeiro um pouquinho das imagens, antes que a gente volta a falar disso. A história do Carimbó A história do Carimbó no Pará, região norte do Brasil, é grande e cheia de contradições. Sobre a mistura todos concordam, o Carimbó nasceu do encontro das culturas negra, portuguesa e indígena. Aliás, Carimbó significa barulho feito de pau. A história do Carimbó no Pará, região norte do Brasil. A história do Carimbó no Pará, região norte do Brasil, é grande e cheia de contradições. Poxa, a gente já vai mais um pouquinho, depois vamos ver mais. A gente vai ver de novo, mais um trecho. Mas está muito, muito bonito, muito bacana, esse pedacinho já empolga. Aí, voltando à diferença dos grupos, começa falando de Belém, Sancário. Eu acho assim, a gente, acho que até mesmo dentro das regiões, a gente acaba encontrando diferenças no próprio Carimbó da metrópole aqui, no próprio Carimbó, no interior de Marapunim, porque isso não está relacionado ao Carimbó do município, mas a das regiões do interior do município. Tem Carimbó de praia, tem Carimbó de campo, tem Carimbó de cidades que estão mais... de grupos que moram mais próximos uns do outro. Por exemplo, em Curuçá, a gente entrevistou um grupo chamado Sabiá, que mora numa vila de nome Aracuaim. A vila de Aracuaim fica muito mais próxima do município de Marapanim. Então, esse grupo Sabiá, ele é um grande representante do Carimbó de Curuçá, mas ele tem características que o aproximam muito do Carimbó de Marapanim, a cadência, a preocupação... Que é esse Carimbó, que é o Carimbó praiano. Praiano, isso. Essa música que estava tocando no fundo é Carimbó? Não. Não, essa música é uma guitarrada. Essa música é do Lápupunha extinto, quase extinto Lápupunha. Isso é uma coisa legal também do documentário. É porque eles estão aí, né, no limbo. É verdade. Aí, eles cederam as trilhas pra gente, e o que é legal é que no documentário todas as músicas são de artistas paraenses. Não só de Carimbó. E não é só Carimbó que tem, né? Exatamente. O que guia o documentário é essa coisa que a gente vai falar depois, que é a coisa do videoclipe, que a gente propôs fazer videoclipes com os grupos, e a pegada da edição tem todo esse ritmo de videoclipe, tem toda essa dinâmica do videoclipe. A música é que conduz o documentário. É mais ou menos isso. E voltando aos grupos, né? Sim, sim. Eu estava dizendo que existem diferenças que não são marcadas pelo fato do grupo tal estar situado na cidade tal, mas pela região, pelo tipo de prática de trabalho que o cara tem, se o cara é pescador, se ele ouça e pega no roçado. Tudo isso vai determinar se o Carimbó vai ser mais rápido, mais devagar, se vai ser mais compassado, se vai ter temáticas voltadas para o rio, ou para a terra, ou para a agricultura de uma outra forma. Quer dizer, a gente notou que existe uma variedade muito grande de Carimbós. Por isso que a gente tem uma cultura hoje que é muito diversa na unidade dela, que é a cultura do Carimbó, que é muito viva hoje, e eu acho que esse documentário consegue dar uma amostra disso. É, consegue... Como baterista, eu te digo que existem seis maneiras de tocar Carimbó na bateria. Aí, por isso que eu estou perguntando, porque existem Carimbós, por exemplo, a imagem que vocês já passaram lá, já tinha lá um Carinha com luva, já tocando... Pois é, é essa diversidade que as pessoas... É como... Eu estava em uma entrevista para um blog recentemente, ela perguntou dessa... Se a gente queria mostrar isso para fora... Eu disse, não, primeiro a gente quer mostrar para os paraenses, porque os paraenses não conhecem a diversidade do Carimbó. Porque eu não conhecia, a gente entrou na pesquisa, a gente que trabalha na TV Cultura, A gente não conhece essa diversidade. Aqui em Santarém Novo, eu não sei se vocês sabem, mas lá em Santarém Novo, o Carimbó, ele não é tocado... Vamos dizer assim, vamos fazer uma festa e vai ter Carimbó tocando, não. O Carimbó, ele só é tocado no final do ano, para a festa de São Benedito, que é o padroeiro da Irmandade, que toma conta dessa festividade lá, que é uma festa que dura vários dias. E esse Carimbó é tocado para essa festividade como tradição. Você só dança o Carimbó no barracão do Carimbó, e você só dança o Carimbó se você tiver de paletó e gravata, e a dama estiver com o vestido longo, sem mostrar o colo, ou seja, é uma tradição bem diferente do que a gente se vê aqui em Belém. O Sankari, ele embala festas, ele embala aniversários, e é um Carimbó para se divertir mesmo, é um Carimbó bem humorado, que fala das mulheres bonitas da cidade. Tem um clima de sedução, já esse outro aí já é mais ligado à pessoa moral. Que é aquele Carimbó que você viu, aquele é o mestre de Kuboi, que está de nuva, e o Carimbó de Santarém Novo tem uma percussão muito forte, muito encorpada, você se sente dentro do corpo quando você ouve o Carimbó de Santarém Novo. O Carimbó de Marapani, não, ele tem uma melodia mais... É mais melodioso. Você ouve muitas flautas, o banjo, as diferenças são muito grandes, mas todos são Carimbó, que é legal. Como foi que vocês chegaram para identificar os grupos lá no interior? Ou vocês fizeram uma pesquisa antes, foi algum jornalista? Como foi para chegar nesse parte? Esse jornalista. Ah, ele que é culpado. Ele é culpado. A gente fez a pesquisa prévia em dois lugares, no IPHAN, Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, bem vertido, acho que o Nacional era no final. Então, o Isaac Loureiro, que representa a campanha do Carimbó com Patrimônio Cultural Brasileiro, e a gente acabou selecionando esses grupos a partir das indicações deles, que pela pesquisa que está sendo feita do inventário do Carimbó, eles acabaram selecionando uma determinada quantidade de grupos, e no final ficaram oito ou seis grupos. E aí a gente foi lá e escolheu quatro. Um na região metropolitana, que foi o Sankari, outro em Santarém Novo, que fica ali pertinho de Salinas, que é os Quentes da Madrugada, do qual eles estavam falando há pouco, do Mestre de Kuboi. O outro em Curuçá, que é o Sabiá. E o outro, que é até mesmo coincidiu dele ser conhecido aqui da cultura pela participação do Terroir, que foi um evento recente, que a segunda edição foi produzida pela TV Cultura, foi o Irapuru, que é um dos grupos mais representativos do Carimbó de Marapanim. E esses grupos, eles não foram escolhidos à toa. Realmente eles têm um certo grau de representatividade a partir da pesquisa que foi feita pelo IPHAN. para essa campanha do Carimbó Patrimônio e Material Cultural Brasileiro, que a Rede Cultura está dentro, né? Estamos totalmente dentro agora, ainda mais depois desse documentário. Só um comentáriozinho e a gente vai ver mais imagens. É incrível como há uma diversidade de criadores no interior. É incrível. Conheci uma senhora que ela compunha lavando louça. Aí eu disse, vem cá, minha tia, de onde é essa música aí? Ela disse, eu acabei de fazer. A música vem, não sei o que. Parece um negócio de incorporação, meu irmão. E muita gente compõe no interior do Pará. É uma coisa incrível o que acontece. É incrível. É exatamente isso. O espanto que a gente tem quando se chega lá. Nós que somos da cidade, urbanóides. Exatamente. A gente chega lá, meu Deus, o que é isso, cara? Aqui em Oteiro, pô. Está cheio. A gente vai aqui perto e descobre coisas que a gente pensava que... Quer dizer, a gente não sabia que existia essa diversidade aqui perto. Vamos dar uma olhadinha, mais um pouquinho, um trecho do documentário? O Carimbó, eu conheci o Carimbó quando era moleque, criança praticamente. Ainda não tocava nada, não batia. Só quem trabalhava no Carimbó era o meu pai. Ainda ia junto com a minha avó. O Carimbó é o campeão, né? É incrível, assim... Ali no finalzinho tem perguntas já do telespectador. Carimbó para turista ver, né? Isso é uma coisa legal porque a gente escolheu quatro grupos. Falando um pouco do roteiro do documentário. A história é... A gente saiu em uma viagem. Mistura essa história de road movie, né? Saímos na estrada. Chegávamos nos lugares. E a proposta era fazer um videoclipe com cada grupo. E durante esses dias que nós passávamos lá, a gente participava da vida deles. E a gente foi muito feliz. Eles abriram as portas com uma... Com muita generosidade. Foram muito generosos. E durante esses dias a gente aproveitava para conhecer o cotidiano de que eles vivem, como eles trabalham e escutar as histórias desses grupos. É mais ou menos essa a ideia do documentário. Olha só. Fernanda Brabo, pelo Twitter, está perguntando se a música latina também teve influência nesse documentário. Isso que é a música latina que ela está falando. Se você considerar o Carimbó também é a música latina. O Carimbó é uma mistura da questão negra com a clave latina. É aquele... É a clave latina. Eu acho que nós somos influenciados totalmente pela música latina. Então, no documentário tem muita... Tem... Lapupunia é a latinidade total da música. Então tem muito isso. Eu sou influenciado, então eu acabei influenciando... Aquela questão das ondas tropicais. A questão da rádio. Exato. A oteira. Pegar desde os anos 30, 40, no interior, isso influenciou muito a maneira de compor do cara do interior. Então, isso começou a haver essa mesclagem aí de culturas para se chegar no Carimbó que hoje nós conhecemos dessa forma. Não tem jeito. Tem telespectador, Joana Prada Marambá, elogiando vocês pela iniciativa. Diz que ela está vendo que, pelo que ela assistiu já, que é possível falar de um assunto antigo de uma forma nova. Exato. Isso foi... Porque quando perguntam qual foi o foco do documentário, são tantas motivações assim que se a gente colocar dentro de um... São muitas. A gente vai passar dois programas aqui falando das motivações para se fazer. Tem a motivação de se fazer um trabalho em alta definição, que é essa proposta nova da TV, da digitalização. Em breve nós estamos digitalizando a TV. E o documentário, ele já é um produto HDTV, que é apaixonante só de ver as imagens. Tem a motivação da história de ser os videoclipes, da trabalhar com a linguagem de videoclipes e trabalhar com essa dinâmica contemporânea, vamos dizer assim, da imagem, com a edição mais dinâmica, que é para esse... A gente quer atingir esse público, mostrar para os jovens que é possível mostrar um assunto... Eu acho que não um assunto antigo, mas um assunto de... Antigo, mas um assunto mais tradicional, né? Exatamente, da cultura tradicional. E como é que são esses jovens lá que vocês conheceram no interior, nesses locais, em relação ao Carimbó? Quer dizer, essa... Essa é a pergunta que eu queria fazer. É a pergunta que eu queria fazer, né? Eles cultivam isso, quer dizer, eles estão juntos com esse pessoal antigo, prestigiando essa cultura, ou para eles, ah, não, o Carimbó... Sim e não, né, Felipe? Sim e não, existem jovens e jovens, como disse. Já querem outras coisas, outros ritmos. Existe um pouco de resistência da parte de alguns jovens que são mais próximos aos grupos, que compõem os quadros de dançarinos e estão presentes nas escolas, mas tem, assim, uma grande quantidade de jovens que está indiferente mesmo e que, por milhares de razões, está indiferente, né? Porque não gostam de Carimbó, mas qual é a pergunta que surgiu para a gente ao longo do processo? É o que está sendo feito da parte do poder público, digamos assim, que seria o agente responsável pela... Proliferação, né? Proliferação, tipo, motivação... Difusão. Exatamente. Para buscar esses jovens, sabe? Eu acho que o interesse do jovem, ele também parte por um outro processo, que é de estar convidando ele para ter esse outro olhar sobre uma cultura que a gente já... E está encantando ele, né? Por exemplo, vendo essas imagens, eu já fiquei super curiosa de conhecer mais. Eu acho que vai despertando isso nas pessoas. E a gente precisa... O jovem precisa ser encantado, né? Para desenvolver o desejo. Uma resposta que vocês já deram, né? E Marapani... Fazendo documentário, é o poder público que está... Já vai despertar esse interesse. Exatamente. Uma coisa que foi feita. A rede Cultura fazendo, a TV Cultura fazendo, com essa linguagem mais moderna, digamos assim, já é uma forma de trazer o jovem para esse ritmo mais tradicional, né? Isso realmente foi uma preocupação nossa no documentário. Fazer um documentário com essa linguagem... Quem for ver o filme, vai ver que é um filme leve. A gente não quis tratar de questões pesadas e eles falam... E é uma coisa que eles falam disso, os grupos falam disso, que os jovens não se interessam... Não é um documentário didático, né? Nesse sentido... Nesse sentido... No sentido do didatismo, da informação, da forma como foi feita. Ele é didático porque, afinal de contas, vocês vão contar histórias do carimbó e passa... E transmite conhecimento e tal, mas não no formato dele, né? Isso, isso. E foi uma preocupação fazer em um formato que o jovem se interesse pelo carimbó. E o pessoal que não é daqui também, olha a Thaísa. Olha, a Thaísa começou já a se interessar. Uma jovem que está aí se interessando pelo carimbó. É jovem, que não é daqui e está interessada de ver. Jefferson está caladinho. Estou caladinho. Só quer falar daqui a pouquinho. A gente tem mais imagens para mostrar. Vamos lá. Eu venho de Cachoeira, nascendo o sol aqui, bem ali, assim. O Gilmar disse assim mesmo, olha a cidade mais bonita do Brasil, é Belém do Pará. A frente de Belém é muito bonita. A gente vem chegando de barco aí, é a coisa mais linda que tem em Belém do Pará. É uma cidade aconchegante. A gente tem uma adoração pelo Viro Peso, na realidade. A gente começou inventando uma brincadeira no Viro Peso e pegou e deu certo. Então, todo sábado do Véspera do Sírio, a gente está cedo no Viro Peso, já fazendo um carimbó. Olha só. É uma emoção, viu? Agora você pode falar. Agora eu vou falar. Existe uma história que um grupo foi gravar um carimbó lá no Rio de Janeiro. Um grupo famoso. Eu vou falar logo quem foi, porque ele pode até me desmitir, mas os músicos que estavam com ele me falaram a verdade. Foi o Pinduca, quando ele foi gravar pela Continental. Aí chegaram, colocaram uma guitarra Fender, da coisa mais maravilhosa. Olha, tu vai tocar com essa guitarra, porque essa tua guitarra é podre. Pode abandonar. Aí colocaram, mandaram o guitarrista tocar. E não dava esse cheque-cheque. A guitarra não tinha o cheque-cheque que, por exemplo, esse banjo aí, tradicional. Afinado ou não afinado, meu amigo, mas vai fazer o cheque-cheque. Isso vem da palheta que eles usam, do tipo de encordamento, de como é construído o instrumento. Tudo é importante para a sonoridade final do... Não funcionou a guitarra Fender na gravação. Não rolou. Não rolou a guitarra Fender. Pega a guitarra do cara. Só a guitarra do cara, toda do jeito mesmo, com trava, não sei das quantas, que funcionou no cheque-cheque. Ou seja, tem características da tecnologia que vai se adaptando à maneira de tocar do cara, que ele aprendeu só a tocar. Essa que é a questão. Tem uma pergunta do Rafael Santos de Coraci. Se vocês pretendem fazer um trabalho igual a esse, desse tipo, desse gênero, com outros ritmos paraenses? Com certeza. Acho que daqui a um tempo, sim. A gente primeiro precisa respirar agora. Acabei de sair da edição. Foram sete meses de processo. Foram nove meses. Nove meses. Foi uma gestação. Nasceu um filho. Vocês comeram muito peixe lá? Muito. Isso foi muito bom. Não acabaste a comida das caras, né? Quando eu ver o documentário, isso tem também. Porque o documentário, ele mostra a gente se interando com as pessoas. Também é a integração de vocês com as pessoas. Vocês só focaram os grupos ou focaram também só aquelas pessoas que só escrevem, por exemplo, o Chico Braga lá de Ogudual? São quatro grupos e a gente conta e mostra um pouquinho da história desses grupos e durante o documentário tem uma coisa que a gente chamou de filmetes, que são outras pessoas que usam o carimbol, outros artistas que usam o carimbol como forma de inspiração ou como experimentação artística, como é o caso do Danilo Braque, que é bailarino, coreógrafo. Ele trabalha com dança. Ele é lá do reatório. Ele fez um trabalho que é o Projeto Curimbó, que ele faz um experimento do curimbó com o corpo. E isso tem lá no documentário. A gente viu um pedacinho ali do carimbó para o turista ver, que é também, que mostra uma dançarina dando depoimento, que eles fazem uma apresentação num barco pela Orla de Belém, que é o carimbó para o turista ver. Que é outro carimbó. É, que é um carimbó diferente do carimbó que a gente mostrou dos grupos, que é o carimbó de raiz, o carimbó de pau e corda. Pessoal no Twitter, olha só, Adriano Lameira diz, parabenizando o Robson Felipe e toda a equipe, ele diz só as imagens que ele viu, já indica que é um grande trabalho de vocês e diz, valeu TV Cultura. Obrigado, obrigado. E o mesmo Adriano está dizendo, Robson, rolou muito material, quer dizer que tem muita coisa filmada e tal, vai sair o Pau e Corda 2? Pau e Corda 2? Põe sair os programas no TV, né? Desse material, o que a gente não usou, a gente tem material sobrando, tem muita coisa legal, é aí que a gente entra na campanha do carimbó também. A gente vai ter uns programas, uns mini programas que vão rodar durante a programação, que são esses materiais extras, que vão estar linkados com a cultura, com essa campanha do carimbó. No carimbó patrimônio e material cultural. E aí tem muita coisa que a gente gravou, tem muita coisa realmente que vai entrar na programação. O Pau e Corda 2, por enquanto, ainda não. Tem o Igor Araújo, mandou um e-mail para a gente, parabenizando a equipe também do documentário, queria que o Robson falasse do processo de produção. Aí já está pedindo para você comentar. Do documentário, já que além da diversidade, a dificuldade de acesso a certas regiões dificulta tudo isso e tal. Foi difícil, então, pesquisar e adentrar esse universo, chegar até lá, ficar lá com eles e tal? Foi difícil. A produção aí, como é que foi? Foi difícil. Esse rapaz aí, foi... Sofreu muito. Foi trabalhoso, mas é como o Robson falou, a gente, por onde a gente chegou, a gente foi muito bem recebido e eu acho que esse calor que a gente, felizmente, a gente consegue ainda encontrar aqui na região, isso tornou as coisas muito mais prazerosas também. A gente chegava, a gente contactava as prefeituras e a gente era bem recebido, os grupos estavam dispostos a receber, é claro, a gente está fazendo um trabalho que vai dar uma certa visibilidade, mas a gente teve um outro peso que foi afetivo muito grande, a gente criou amizades nesse processo. E é o aconchego que foi falado ali, Belém é uma cidade aconchegante, cheia de calor, calor também. Na verdade, a gente se apaixonou pelo carimbó e pelas pessoas. Calor do clima e calor humano. A gente se apaixonou pelas pessoas porque nós fomos muito bem recebidos pelas pessoas, tirando o carimbó, tirando tudo isso, a gente foi recebido como amigos próximos. Comeram bem, passaram bem. Muito bem, muito bem. O Robson tem uma tradição de ser diretor de videoclipes, já produziu videoclipes maravilhosos. A diferença pra gravar um documentário é muito grande assim. Só pra gente, responda isso, pra gente chamar um intervalo, já. É muito grande. É bem diferente. O trabalho, assim, depois que tu assume o desafio desse, tu não pode voltar atrás, né? Mas tem hora que dá vontade de desistir, mas depois tu muda de ideia rapidinho. Passa logo a vontade, né? Passa logo porque o assunto e o trabalho é apaixonante, mas foi muito trabalhoso, foi muito complicado, foram meses de trabalho árduo. Agora só nos resta o quê? Convidar todo mundo para domingo, não é isso? Domingo. Felipe, passa. Vamos lá. Primeiro eu vou falar que dia 1º de abril vai estrear aqui na TV Cultura, 18h30. E não é mentira. Não é mentira, é super verdade. Na faixa cultura.doc a gente vai estar estreando um documentário e vai ao ar todos os meses, todos os domingos de abril, exatamente. Todos os domingos de abril na TV. Mas a gente programou para o dia 25, esse domingo agora, um evento especial que vai receber os grupos participantes do interior e todos os envolvidos direto e indiretamente com o trabalho, mas também o público em geral, a estar assistindo um documentário no Teatro Maria Silvia Nunes, aqui na Estação das Docas, às 18h. Qual é a ideia? Vamos encher o teatro, mas quando encher o teatro, só depois, só na TV Cultura. E depois da exibição do filme, quando a gente tiver exibido, todo mundo feliz da vida, uma grande roda de carimbó com os quatro grupos. Então, domingo agora, Teatro Maria Silvia Nunes, 6h30, é isso? 6h. 6h da tarde. É o lançamento do documentário, Pau e Cordo, Histórias de Carimbó. Aí, no dia 1º de abril, exibição, domingo também, aí o exibido aqui na TV Cultura vai exibir a que hora? Já sabe o horário? 18h30. Aí, às 18h30, a exibição do documentário completo aqui na TV Cultura, você vai poder assistir. Se você não for lá no Teatro Maria Silvia Nunes, neste domingo, no lançamento, e aí vai ter roda de carimbó, tudo isso que o Felipe disse, vai ter muita coisa bacana e muita gente boa lá para conversar e para falar sobre carimbó. A gente vai para o intervalo agora, muitíssimo obrigado, parabéns, viu? Eu agradeço, Renata, obrigado. Pelo trabalho, que a gente já viu que é um trabalho realmente de qualidade, bonito, e vocês continuam aqui com a gente, o Robson vai continuar, o Felipe não vai, mas o Robson vai. O Felipe tem que trabalhar ainda. A gente vai para o intervalo.